A CIDADE NO BRASIL O Danilo, o doutor explicou que o bichinho roda a porta do priô, o pato do taô, é por isso que passa. Vem se cantando mesmo no destino da gente pra botar o ovinho na pera do repouso agora. Rapaz, é uma pulseira desorientada, você fica doido, você perde o assunto de realidade, você fica doidinho. Você não sabe se corre uma maratona, escreve uma cartinha pra alguém, se bate na sua mãe, se chama a Delfrinha, se eu não pegar na sua mãe até hoje, um remédio para o serviço, eu vou lá, gente, procurar a dona da palma aí e procurar o remédio para o palma de Danilo. Apesar de que eu tive uma história de vida tão bonita, uma trajetória tão digna, tudo bem que eu tive alguns problemas, mas me envolvi com as pessoas erradas, tirei drogas, mas eu dei um tempo na carreira. Comecei a fazer vida de atriz, aos 18 anos, de um grupo bacana, um teatro bacana, um texto bacana, uma direção, como poderia dizer, bacana, mas as críticas não foram tão bacanas assim, gente, olha, sinceramente, eu já estava tão honrada só de ter se indicada junto com essas putas atrizes que estão aqui hoje. Eu sou equilibrada, eu sou espiritualizada, eu sou iluminada também, daí a minha mente, a minha mente. Eu quis dizer que eu sou iluminada, não o palco. Ô, burrito, conhece o soteiro chamado meio-terro? Obrigada! Como eu estava dizendo pra vocês, meu nome é Caíce Boi, sou baiana, já falei tudo isso, enfim, eu tenho nove filhos, nove, não, oito, que eu perdi um na feira.